Música Não menos guarnecido, o gusitano, nos seus batões da frota, se partia, a receber no mar o melindano, com gostosa e honrada companhia. Vestido o gama, vem ao modo espanho, mas francesa era a roupa que vestia. Destino da Adriatka Feneza, carmesí, cor que a gente tem de presa. Música 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 Música